Fala minha gente, aí tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, espero que aí também esteja tudo bem. Meu nome é Suzane e eu sou do canal Chakra Restitui. Pra quem não sabe, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nós estamos construindo uma chacra do zero. E hoje nós estamos aqui, esse aqui é o ranchinho de madeira que a gente fez. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí algumas plantações. É o início do pomar, é o início também da horta. E já chegamos aqui, já coloquei todas as plantinhas que eu trouxe pra plantar. Já tem o fogão de lenha lá. Fazendo comida eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. O marinho tá lá, preparando a horta. A gente vai usar as madeiras que a gente tem pra poder fazer a hortinha. Já fiz uma, isso na retrasada, e aí ele tá lá pregando. E hoje a gente vai plantar, né? Então, vamos que vamos. Canteiro prontinho, agora eu vou pegar o composto orgânico que eu comprei. Pra misturar, pra dar uma enriquecida nesse barro vermelho. Vamos lá. Então, gente, vou tentar gravar aqui. Vamos ver se eu consigo. Colocando as mudinhas, tá vendo? Fiz o berço. Não vai dar, não. Eu não tenho nenhum... Ó, eu vou começar a colocar as couves. Eu vou fazer três linhas, vou tentar fazer três linhas de couve. Ficar bem bonitinho. E por último eu vou plantar os almeirões. Tá vendo que eu tenho aqui algumas mudas. Tem algumas de coentro também, mas é bem pouquinho. Não sei se vai dar certo. Então, eu vou priorizar hoje o couve ou o almeirão. Queria também repolho pra esse canteiro aqui. Ele tá medindo um por três. Vamos ver a quantidade que dá aqui. Daqui a pouco a gente vendo ele lindão aqui, né? Então, minha gente, olha aí, ó. O canteiro todo plantado. Olha que lindo que tá, ó. Aqui nós temos couve e almeirão. E ainda temos umas mudinhas de coentro que eu ganhei ali perdidas. Não sei se elas vão vingar, não. Mas olha como que tá lindo esse canteiro. E aí, minha gente, já escureceu por aqui. Vocês viram o canteiro, gente? Se eu não mostrei o canteiro, me perdoem. Ó, tamo aqui numa fogueira que a gente fez. Tá escuro, o céu já se pôs. Tá eu e o marido tomando cafezinho, comendo milho. E é isso, gente. Eu esqueci de gravar pro canal. Amanhã eu continuo esse vídeo, porque eu vou estar vindo aqui de novo. E aí eu faço a continuação pra vocês. E aí, minha gente, continuação do vídeo de hoje. Hoje já é outro dia. Olha o sol. O dia tá lindo. Tá de manhã bem cedinho por aqui. E eu cheguei aqui, agora eu tô saindo do carro. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu não mostrei ontem, né? Que, na verdade... Ontem foi bem corrido aqui. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho do que eu fiz. E vocês vão acompanhar um pouquinho que eu vou ficar aqui. Porque vai ser bem pouquinho hoje. Hoje é domingo, né? Dia de culto. Então é um dia bem corrido. Aproveitei e passei ali numa banquinha que vende a empim. Que eu sempre compro e comprei numa mão. Pra eu fazer semente. Pegar semente, né? Fazer molda. E é isso, gente. Vamos embora comigo pra mais esse dia aqui na chácara. Hoje vai ser mais rapidinho que a gente vai ficar aqui. Mas é isso. Olha o sossego. Olha o céu, gente. Um dia lindo por aqui, né? Mais um dia lindo. Vamos que vamos, gente. Bora lá. Ah, o dia tá lindo, gente. Fui mostrar pra vocês. Fogãozinho de lente já tá aceso. A gente vai fazer um cafezinho bem simples aqui. E aí, ó. Vamos fazer um cafezinho louco. Vou falar com vocês trouxer uma tapioca, um queijão branco. Aí tem uma manteiguinha ali, canela, café. Uma frutinha. Fogão de lente já tá aceso. E a gente vai tomar um cafezinho aqui, né? Tão esperando o rapaz. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu mostrei. Eu acho que eu mostrei pra vocês essas frutíferas que... Eu ainda não consegui plantar, gente. Mas graças a Deus, ó. O ovalho deixa tudo molhadinho. Tá bem molhadinho, ó. Não sei se dá pra vocês. Ó. Pra vocês verem. Tá bem molhadinho mesmo. E aí, eu espero que elas permaneçam aí. Ele tem dois pés de coco. Eu vou mostrar pra vocês... A hortinha. Como que tá. Que eu fiz ontem, né? No caso, vocês acompanharam um pouquinho aí. Mas olha, gente. Como que tá linda essa horta. Eu estou... Sou suspeita pra falar de horta, né? De plantação. Tô apaixonada, de verdade. Sonhando com essa horta já toda cheia de couve e almeirão. Tá vendo? A gente usou uma madeira. Duas madeiras de três e umas de um metro. Pregamos ontem ela, uma na outra. Ela ficou bem certinha. Tá um pouco desnivelado, mas... É o que deu pra fazer, gente. A gente mexeu bastante a terra. E botamos um pouco de adubo. Mas eu vou adubando ao longo do... Do processo do crescimento dela aí. Tá? Aí tá lindo. Estamos esperando o rapaz. Que é o... Pedreiro, gente. A gente tá aqui tentando arrumar um pedreiro. Pra fazer orçamentos. Pra ver se a gente consegue... O marido tá indo lá ver se encontra o rapaz. Um pouco de desabafo aqui com vocês. Pra gente fazer a nossa área. Oi, pretinha. Olha o nosso cachorrinho da roça aqui. Vamos aí, pretinha. Olha lá. Todo dia a gente chega, ele chega junto. E aí a gente tá pensando em fazer aqui um... Projeto, né? Que a gente tem pra fazer. Vocês já viram o vídeo do projeto aí. E tá difícil, gente. A gente já chamou vários. E não consegue. Entendeu? E aí é isso. A gente vai tá tentando. Seguimos tentando. Entendeu? Seguimos tentando. E é isso. Aí o rapaz chegou lá, ó. O marido foi lá encontrar ele. E é isso. Vou fazer aqui um cafezinho com ele por aí mesmo. Eu ia trazer até o projeto pra ele ver, mas não deu. Enfim. Vou botar aqui uma água pra esquentar. Fazer minha tapioca. Vou ir tomar meu café. Bem isso. Aqui eu tô no meio da bagunça, gente. Preciso organizar isso tudo aqui. Mostrar pra vocês aqui a realidade. Olha essa prateleira. E aqui também, ó. Bagunça. Aqui também bagunça. Aqui também. Aqui tá mais ou menos. Mas esse lado de cá tá meio maltratado. Mas vamos lá. Fazer um tapioca. Mas chegando gente, vocês sabem que eu tenho vergonha, né? Mas vamos tentar. Tapioca aí no fogo. Nós já vamos botar um queijinho. Aqui tá uma água. Sai no café da manhã. Feitando o domingo aqui, ó. Nós vamos plantar uma frutífera. Talvez fazer um buraco aqui. Eu não. O marido fez um buraco. Aí coloquei cinza da fogueirinha de ontem, né? E um pouquinho do composto que sobrou. Daí vou misturar aqui um pouquinho. Fiz esse buraco aqui bem larguinho. Vou misturar aqui o fundo. Do berço pra poder botar ela. Ela já vem crescendo bem forte. Que aí aqui... Tá bem colado com a horta. Tá vendo? Se vocês puderem ver. Eu vou fazer um... Uma parreira aqui. Vai ser uma parreira diferenciada. Não vai ser aquela parreira aqui. Que bota em cima, não. Vai ser uma parreira lateral. E depois eu mostro pra vocês. Porque primeiro eu vou plantar. E aí depois é que eu vou fazer a parreira. Com mais calma. Depois que limpar aqui ao redor. Mas como eu trouxe algumas frutíferas e... E esse lado aqui eu posso plantar. E aí eu vou aproveitar. Não vou poder ainda começar a pomar lá. Que depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Então gente. Já plantei aqui a uva. Deixa eu contar a história dessa uva pra vocês. Pra poder deixar resistado. Tô cansada. Vamos lá. Essa uva é uma estaca. Eu fiz essa muda de estaquia. Eu mesma fiz. Aqui em Xerém. Tem uma loja de madeira. Que na frente dela. Tem couve. Várias hortaliças. Inclusive as couves. Que eu tinha plantado no canteiro antigo. Eram de lá que o moço me deu. Então na mesmo dia que eu ganhei aquelas... Aquelas mudas de couve. Tem bastante tempo já, né? Eu peguei um galho da uva. E aí eu fiz. Os três galhos. Dividi um galho em três. Deixei na água. Por muitos meses. E aí. Já tinha dado como perdido. Ela surgiu com uma folhinha linda. Agora ela já tá bem feinha, gente. Mas ela ficou muito bonita. Ela já tá bem feinha. Maltratada. Que ela tava querendo vir pro chão mesmo, né? E aí. Deixa eu até apertar ela aqui. Pra ela se sentir em casa. E aí é uma estaquia, né? Então vamos torcer pra que dê certo. Depois quando eu vim com mais calma. Eu vou fazer a parreira. E aí eu gravo pra vocês como que eu vou fazer, tá? Mas aí tá aí a uva. Agora eu vou plantar o mamão. Eu tenho dois pés de mamão. Eu arrumei um espacinho aqui entre um canteiro e outro. Que eu vou dar tipo... Trinta centímetros de distância de um pro outro. De trinta, cinquenta centímetros pra lá. E aí eu vou plantar pra lá. Entendeu? Pra ver se dá certo. Gente, eu tinha um mamão plantado aqui bem grandinho. Que eu não sei que finalidade que ele deu. Eu já procurei ele aqui. Não achei. Não deu certo. Eu já plantei alguns pés de mamão aqui. E não deu certo. Então eu trouxe mais dois pra tentar. Hoje, inclusive, até comprei mamão. Vocês viram aí no café da manhã. É um mamão chamado caipira. Que dá geralmente em roça. E aí eu vou ver se ele pega aqui, né? Comprei o mamão. Vou comer o fruto. E vou guardar as sementes. Então vamos ver o mamão que eu vou plantar aqui agora. Gente, esse bicho faz um barulho. Engraçado. Não sei que pássaro é esse. Todo preto, olha. Tem um bico meio verde. É bem grande ele. Ó. Barulho engraçado. Gente, acabei aqui minhas plantações. Agora eu vou molhar. Pra ir embora. Porque temos que ir hoje, gente. Mais cedo. Realmente. Por mim. Acendi o fogão. Fazer um feijãozinho tropeiro. Hum, churrasco. Ó, tô molhando bastante. Ela tá no sol, né? Deixei ela mais fundinha. Que é pra chover. Manter a umidade. Ó o mamão. Ele já tá bem grandão, gente. E eu plantei um ali. Ele já tava grande também. Não tava tão grande quanto esse. Mas me errou. Em vez de crescer. Engraçado. Agora vamos ver esse, né? Já orei. Já entreguei pro dono que faz todas as coisas. Aqui é bem úmido. Não pega tanto sol. Mas também pega uma claridade boa. Vamos torcer pra que ele cresça aí. Pra dar comida pros passarinhos. E pra mim também. O canteiro tá bem molhadinho. Não sei se eu molho. Porque eu vou ficar a semana toda sem vinho aqui, né? É bom molhar. Vou molhar pra não ter perigo. Hoje também eu dei uma limpada ali na bananeira. A bananeira tava escondida no meio dos matos. E com folha velha. Dei uma adubada ali com o composto e a cinza do fogão. Tá nascendo uma folha bonita lá. Tomara que ela cresça. Ela já tá aí um bom tempo. O vento cortou ela no meio. Ela cresceu de novo. E vambora. Vamos ver. Gente, eu já ia embora sem terminar o vídeo. Olha a cara da pessoa. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já molhei. Já adubei. Já deixei tudo no esquema. E agora eu tô indo embora. Porque eu preciso ir. Igual eu falei no início, né? Então era isso pro vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um abraço. Não deixe de se inscrever no canal. Curte bastante. Comentar. Deixar suas dicas aí nos comentários. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Um beijo no coração. E fui! Fui!